Eu sei que 2020 foi um ano desafiador, mas eu quero dizer para você que o maior desafio não foi o isolamento social, o maior desafio não foram os medos que passaram pela nossa cabeça sem saber como é que a gente ia lidar com tudo que estava acontecendo à nossa volta, e o maior desafio não foram também as situações financeiras, o desaparecimento dos clientes, nada disso. O maior desafio foi mudar a nossa mente na velocidade necessária para nos adaptar a esse novo normal, a esse novo mundo que surgiu. Sim, porque as necessidades dos clientes se alteraram, elas não desapareceram. Eu costumo dizer que na crise o dinheiro não é queimado, ninguém monta uma grande fogueira e põe todo o dinheiro lá e ele desaparece do mercado. O dinheiro muda de bolso. A crise era muito interessante porque ela dá oportunidade para pessoas que até então ainda não tinham tido chance. Ela dá oportunidade para quem age mais rápido, para quem age na frente e para quem não se deixa sabotar por velhos paradigmas. Deixa eu explicar do que eu estou falando dando um exemplo concreto. Esses dias, eu estou aqui em Cancun nesse momento e eu saí para jantar com um amigo meu que faz parte de grupos de negócio, de grupos de marketing digital e ele falou a Márcia, esse ano foi um ano muito complicado para mim, porque eu trabalho no ramo odontológico e os dentistas ficaram sem dinheiro. Os dentistas pararam de trabalhar, os dentistas tiveram um ano muito apertado, muito complicado em 2020, em função de tudo o que aconteceu à nossa volta. E aí na hora eu fiquei pensando sobre isso porque eu tenho vários amigos dentistas, vários amigos que relatam que nunca ganharam tanto dinheiro como em 2020. Como isso é possível? Simples. Um deles até comentou o seguinte para mim, Márcia, eu achava que o meu concorrente eram outros consultórios odontológicos e eu descobri que não. Meus concorrentes eram empresas de turismo, meus concorrentes eram lojas de roupas, meus concorrentes eram lojas de calçados. Sabe por quê? Como as pessoas começaram a viajar menos, começaram a comprar menos roupa, porque nem tinham onde ir com novas roupas, para que roupa nova, né? Começaram a gastar menos com determinadas coisas, sobrou para colocar um aparelho ortodôntico, para ter um sorriso mais bonito, para cuidar da face, para cuidar dos dentes. Sobrou dinheiro e tempo para fazer coisas que eram deixadas em segundo plano. E aí eu fiquei pensando, de um lado um amigo que diz, nossa, foi o ano que eu mais ganhei dinheiro em toda a minha vida. E do outro lado um amigo que disse, nossa, o ramo odontológico ficou prejudicado esse ano. E aí você pode se perguntar qual dos dois tem razão? Afinal, no mesmo ramo, um com uma visão de que não houve nenhuma oportunidade financeira, e outro dizendo, foi o ano de maior oportunidade. E eu não escutei esse relato só no mundo da ortodontia. Eu escutei esse relato em todos os nichos. Teve gente no ramo da alimentação dizendo que o ano foi maravilhoso, e teve gente dizendo que o ano foi péssimo. Teve gente vendendo roupa, que disse que nunca vendeu tanta roupa em toda a vida, e gente que não conseguiu vender uma única peça. O que mudou? Será que é a realidade fora? Ou a realidade dentro da sua mente? E esse alerta, inclusive, pra você que tá vendo esse vídeo agora e dizendo, não, Marcia, claro que foram as coisas externas. Eu ralei pra caramba, mas eu não tive oportunidade. Para, para. Pode ter certeza. Se o teu padrão mental muda, a sua realidade muda. A diferença entre uma pessoa próspera e uma pessoa que precisa vender o almoço pra pagar a janta, não tem a ver com ter sido mais abençoado por Deus, não tem a ver com sorte ou azar, nem com ter tido mais inteligência ou mais oportunidade. Tem a ver com a maneira como você lida com os sinais à sua volta, transformando em oportunidade, em bênção, em motivos pra ser grato, ou em obstáculo, dificuldade e motivo pra reclamar. E quando você muda essa chave, o mundo muda completamente. Sim, 2020 foi o melhor ano de todos até o momento pra mim. Mas eu não quero ficar me exibindo, me gabando. Muito pelo contrário, eu quero te ajudar a fazer o mesmo na sua vida. Foi por isso que eu criei a Maratona da Virada. Do que que eu tô falando? Cinco noites inteirinhas, onde eu vou te ensinar a atrair, a gerar, a manter, a multiplicar e a transbordar prosperidade na sua vida e na vida das pessoas que você ama. Faz 28 anos que eu estudo sobre a alma humana. Faz 28 anos que eu estudo sobre prosperidade. Eu realizei na minha vida, ajudei meus alunos, mais de 600 mil alunos a fazer o mesmo e agora eu tô disposta a fazer gratuitamente por você. Mas eu não gosto de ajudar gente preguiçosa nem malandra. Só gente comprometida. Por isso a Maratona da Virada não vai ter reprise. As aulas ocorrerão dia 14, 15, 16, 17 e 18 de dezembro. São cinco aulas porque a gente vai aprofundar cada um dos pilares da prosperidade e quem não tiver comprometido em deixar pra assistir no dia seguinte não vai ver porque não vai ter reprise. Eu quero te pegar pela mão e te ajudar a fazer de 2021 o ano da sua virada. O ano de maior prosperidade financeira da sua vida. E agora você tem uma escolha. Eu vou aproveitar essa oportunidade que o universo tá me dando ou eu quero terminar 2021 dizendo ai, foi um ano horroroso, ai, que azar que eu dei, ai, nada deu certo, ai, meu Deus, mais um ano miserável, não tem mais jeito, não tem mais saída pra mim. A decisão tá nas tuas mãos, minha amiga. Meu amigo, como é que você garante a sua vaga? Muito simples. Aqui embaixo desse vídeo eu já vou deixar o link de inscrição. Você vai clicar nesse link, vai abrir a página de inscrição, coloca seu melhor e-mail e depois vai abrir uma página pra você entrar no WhatsApp também. Se cadastra no WhatsApp porque no dia das aulas eu vou mandar os links por e-mail pelo WhatsApp e aí você se assegura de que você vai usufruir de todo esse conteúdo que eu tenho pra te ensinar de tal forma que 2021 vai ser o ano da sua virada. O melhor ano de todos. Tô te esperando na maratona da virada.